Na sua opinião, qual o melhor Alper brasileiro da história do CS? Fallen, Kogu ou o Adriano Imperador do CS? E eu digo isso, pois são duas lendas que infelizmente encerraram a carreira de maneira precoce. Nessa imagem, que já tem mais de 10 anos, figuras conhecidas que até hoje estão no cenário. FNX, jogador da Imperial. Chucky, hoje coach da Zero Zero Nation. Beat, hoje coach da MIBR. BTT, streamer e analista técnico do time do plano. E Gaulês, que dispensa comentários. Mas ali no meio, quem é aquele garoto de boné virado pra trás com um sorriso tímido? Esse cara é o Tom. Mas afinal, quem é Tom? E quem era o Tom? Ih cara, ele era o AWP que não tinha medo. O único AWP que eu vi jogar, CS 1.6 do Brasil. E podem te falar o contrário. O único que eu vi que não tinha medo de jogar contra nenhum outro AWP na vida dela. Eu já vi todos os AWPs jogarem e falar, eu não vou picar o outro AWP. Ah, pô, o que que é isso, Gal? Eu já... Cogu, Crash, Eduzinho. Se eles soubessem onde o Tom tava, eles não iam. Ah, ele era um jogador diferenciado, assim. Não era legal de jogar contra ele. Ninguém queria buscar, ah, pô, o Tom tá ali, eu vou lá matar ele. Era impossível, velho. Você conseguia pescá-lo. Mas às vezes você fazia isso sem saber que ele tava lá. Porque se ele tava lá, você não ia. E se te falarem o contrário, eu fui capitão da maioria dos AWP. E o que eu falava de vai pescar o Tom. E o cara arrumar qualquer desculpa e não ir. E eu ficava maluco. Quem é Tom e onde ele está? Deschskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Rapaziada, um vídeo hoje sobre o Tom. Galera, presta atenção. Olha que legal. Eu sou fanático por futebol. Eu comecei a assistir futebol para valer todos os jogos de praticamente todos os campeonatos do mundo lá em 2009. Ou seja, eu não vi Romário jogar. Eu não vi o Ronaldo jogar em seu auge. Eu assisti ele no Corinthians, jogando super bem. Mas o auge do Ronaldo na Inter de Milão, no Barcelona, eu não vi. Na verdade, eu não presenciei. Porque graças à internet, graças à tecnologia, eu pude ver. Eu posso ver. Qualquer jogador jogar, dá para ver o Maradona, o Pelé. Nem tanto, né? Aquela época, enfim. Não tinha tanto registro. Mas... Onde eu quero chegar? Hoje, no mundo? No Brasil e no mundo, para ser sincero. Existem diversos esportes eletrônicos. Porém, todos fazem parte de uma história recente. Então, a grande parte desses jogos não é uma lenda. Não há ex-jogadores. Ex-jogadores, eu digo, de mais de 15 anos atrás. Que hoje são ídolos. Que hoje, embora não joguem profissionalmente, são considerados lendas. Isso só acontece no CS. E o CS é uma parada incrível. Porque você olha para o Gauleis e você vê que ele não é só um streamer. Ele não é só um cara que está lá jogando o CS e transmitindo. Não, ele tem uma história como jogador, principalmente como técnico. Foi campeão mundial. Você olha para o FNX, cara. Que é o único jogador brasileiro que conseguiu ser campeão mundial do CS 1.6 e de CS GO. E um dos poucos do mundo. A grande maioria aí tem história. E isso é incrível, tá ligado? Isso é... Isso é incrível. Muitos jogadores brasileiros que fizeram sucesso no CS 1.6 tentaram carreira no CS GO, mas não conseguiram atingir o mesmo sucesso que tiveram no CS 1.6, né? O exemplo disso é o Kogu, o BTT, o Tom. Talvez muitos de vocês não saibam quem é. Porque ele não teve essa oportunidade de tentar carreira no CS GO. Mas tem uma coisa que é unanimidade. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de presenciá-lo jogando no CS 1.6 garantem que em solo brasileiro, ele talvez tenha sido o melhor auper da história do Brasil. Óbvio, o Kogu, como o Galdays disse, indiscutivelmente, no CS 1.6, a nível mundial, ele foi o que teve mais sucesso. No CS GO, o Fallen. Mas o Tom tem um estilo de jogo diferente e único. E o vídeo de hoje é sobre ele, quem ele é, o que ele conquistou, por onde jogou e o que aconteceu com o cara. Porque ele nunca apareceu fazendo nada no CS GO. Nem jogando, nem treinando, nunca fez uma stream. Vamos falar um pouco sobre essa lenda e se você apoia esse tipo de vídeo aqui no canal e se você deseja, quem sabe, uma série de vídeos aí falando sobre lendas do CS 1.6, lendas brasileiras, comenta aí, deixa o like, deixa a sua sugestão. E só pra vocês terem ideia, o Tom, ele é tão lendário. E não é só aqui no Brasil que ele tem admiração, não. O Forrest, que fez sucesso no CS GO e também fez muito sucesso no CS 1.6, até os dias de hoje, ele pergunta, e aquele Tom? Cadê esse cara? Ele jogava muito. Eu me senti na obrigação de ir na casa dele e trocar ideia com ele, tá ligado? E eu chamei ele na casa dele pra tentar reverter o quadro. Eu acho que eu até chorei esse dia, tentando falar com ele, mas ele foi irredutível, né? E ele parou ali. Wellington Tom Caruso. Hoje é desconhecido por muitos, mas tem seu nome cravado na história do CS 1.6. Começou a jogar CS por volta de 2003 pelo time da Game Crashers, porém, lá ele teve uma passagem curta, com apenas um classificatório, no caso, para a CLP Winter Championship. Porém, ele nem jogou o campeonato. Logo depois de conquistar a vaga, ele decidiu entrar para o time da Global Challengers, e lá ele ficou até 2005. Jogando pelo time da Global Challengers, ao lado de FNX, BTT, RDZ e Dredge, ele também não conquistou nenhum título, mas conseguiu um classificatório para a WCG Brasil. Também conseguiu a vaga, a equipe da MIBR, e a final desse campeonato foi contra a própria MIBR, que na época tinha o Kiko, o Pava, o Pred e o Kogu. O time da MIBR venceu, né? Levou a melhor ganhando por dois mapas a zero. E ainda em 2005, o Tom passou por outros dois times, no caso, o time da Game Crashers, de Chuck, FNX, Lens e RDZ, mas eles só conseguiram também classificações para alguns campeonatos, de resto, sem nenhum título, terminando, inclusive, a ESWC 2005, eliminados sem terem ganho nenhum jogo. Porém, no mesmo ano, o Tom começou a defender a maior tag da história, talvez, do CS brasileiro. Estou falando da tag da MIBR. E lá, ele jogava ao lado de BTT, Pava, Pred e Kogu. Com esse time, ele conquistou o primeiro campeonato pela MIBR, no caso, o Made in Brasil Cup 2005, onde somente times brasileiros foram convidados, e a final foi entre MIBR e Revoltz. No resto do ano, a MIBR joga seu primeiro campeonato internacional, a CPL Chile, que contava com times da América do Sul, América do Norte e até alguns times europeus. Esse campeonato tinha dois brasileiros jogando, a MIBR e a famosa G3X, de Gaules, Crash, Nack, Bruno e Alish. E a final foi entre os times da MIBR e o time americano United 5, onde a MIBR levou a melhor, levando dois mapas a zero. Ainda em 2005, no resto do ano, a MIBR não conquistou mais nenhum título, apenas vitórias em qualificatórios. O Tom, então, voltou para o time da Game Crashers, dessa vez ao lado de Beach, Empada, RDZ e BTT, mas também sem grandes resultados. Apenas dois vistas campeonatos e um classificatório. E pela Game Crashers, ele ficou apenas três meses. Seu próximo time foi a G3X, em 2006, Jelens, Gaules, Chuck, Alish, e o coach era o Apoca. Lá, podemos dizer que o Tom começou a dar certo para valer. Começou a jogar muito, sempre com um desempenho muito alto, e junto da G3X, ele ganhou três campeonatos e dois qualifiers. No caso, dois qualifiers para a WGC. E na G3X, o Tom ficou até o ano de 2007. E foi em setembro do mesmo ano que o Tom entrou para o time que seria o seu último, o time da MIBR. Lá, ele jogou ao lado de Chuck, FNX, Beat, BTT. Seu coach era o Gaules. É um cara que tem muita propriedade para falar do Tom. E aí, o Tom, ele virou e falou, Gal, concordo com o seu pistol, pistol, né? Mas no primeiro round, eu posso ir a W fora? Aí eu falei, porra, mano, só falta eu dizer que não para o Tom, né? E aí, beleza. Começou, estamos de TR, fizemos o pistol, 1x0, 2x0, 3x0. No primeiro armado, o Tom, ele pegou a W, matou 3 fora, 4x0. Anti-eco de novo, 5x0. Chegou no próximo round, os caras falaram, Gal, o que que nós faz? Falei, faz a mesma porra, bota a W no Tom, o Tom matou 4, 4. Essa história é sobre o Tom, um maluco diferenciado. Por isso que muita gente pergunta, e o Tom? Diferenciadíssimo. E o Tom? Pela MBR, ele teve seu melhor momento da carreira, ele ficou por lá, de 2007 até 2009, participando dos melhores campeonatos possíveis, que um time de CS 1.6 poderia participar, jogando contra os melhores times do mundo, e conquistando muitos títulos. Seu maior campeonato foi no ano de estreia pela MBR, em 2007, eles conseguiram classificar para DreamHack Winter, que aconteceu na Suécia, e lá eles conseguiram vencer de maneira invicta, afinal, foi na época contra a equipe da SK, de Spawn, Tentpole, Whaley, Allen e Hoban. A MBR venceu a SK na final por 16 a 11, e sem dúvidas, esse foi o maior título da carreira do Tom. A MBR venceu a SK, contra dois, a bomba já rápido picaet, a нужно defuse, a, естественно, a ele fazer isso não dão. Muito muito devais, não me verifica, que SK, em, em, e Sk, 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 No ano seguinte, 2008, a MBR voltou a disputar uma final contra a SK, mais uma vez, uma DreamHack. Infelizmente, dessa vez, a MBR perdeu por dois mapas a zero, mas teve uma grande performance no campeonato, né, afinal, pô, chegou na final, e um torneio ali que tinha os melhores times do mundo. Outro campeonato importante, que o Tom jogou pela MBR em 2008, foi a Game Gun, um campeonato internacional, onde a MBR conseguiu chegar na final de maneira incrível, jogaram a final contra a equipe da Mouse Sports, e conseguiram uma premiação, que na época era muito dinheiro, guys, 18 mil dólares. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.